Fui reviver o passado Um casario de ceirinha Cheio de fé e virtude Em volta da capelinha Da senhora da saúde Em volta da capelinha Da senhora da saúde Foi ali onde a Seveira Cantou o fardo e viveu O meu fardo dessa era Morreu quando ela morreu Mas o fardo dessa era Morreu quando ela morreu E da velha tradição Já portoeste hoje em dia Porque os crimes que lá vão Não voltam à moraria Porque os crimes que lá vão Não voltam à moraria Obrigada 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 Obrigada